Ela, 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 ela é aquela Que quer ser namorada, que não basta uma pentada Quer morar na mesma casa Ela é aquela, que ainda não é treinada Por tudo fica agamada, só vive apaixonada Ela é aquela, virgem que não tem fim Que acreditou em mim, quando dei um papacim Relaxa, amor, tu diga eu vou casar Te fiz mil declarações, mas foi só até eu gozar Relaxa, amor, tu diga eu vou casar Te fiz mil declarações, mas foi só até eu gozar Te enganei esse tempo todo aqui Que te peguei, barulhei, botei, soltei Só falei a realidade, depois que eu gozei Te peguei, barulhei, botei, soltei Só falei a realidade, quando tu me satisfez Já fui sincero mulher, agora a culpa não é minha Se tu tá apaixonada Ela, 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 ela é aquela Que quer ser namorada Que não basta uma pentada Quer morar na mesma casa Ela é aquela, que ainda não é treinada Por tudo fica gamada, só vive apaixonada Ela é aquela, virgem que não tem fim Que acreditou em mim, quando dei um papacim Relaxa, amor, contigo eu vou casar Te fiz mil declarações, mas foi só até eu gozar Te enganei esse tempo todo aqui Que te peguei, barulhei, botei, soltei Só falei a realidade, depois que eu gozei Te peguei, barulhei, botei, soltei Só falei a realidade, quando tu me satisfez Já fui sincero mulher, agora a culpa não é minha Se tu tá apaixonada, né? Tchau, tchau, tchau